Alô, senão a polícia tá feliz, joga a mãozinha pro céu, a seguridade que eu quero ver Vamos valendo, meu povo! Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Tando tão calado Agora que vocês acham! Quero te contar de novo, voltar pro meu corpo, que eu te unido Mais uma vez comigo, vou voltar mais uma vez comigo Quero te contar de novo, voltar pro meu corpo, é disso que eu preciso Alô, paixão! Quase que batizado Passando o farol embeiro Olhando no retrovisor Só veo ser espelho Estou abordando no cigarro Sofrendo por aí, sofrendo Preciso de contra-defensa, eu estou correndo o ar Mas vejo um amigo, mas vejo você Coração disparar Por isso eu não quero ouvir Pensa olhar, melhor continuar como estão Não posso rolar, Deus me livre, tenta amar Mas eu que não Essa vai pra todos os cachaçeiros do Brasil Vem! Que me interessa, meu amigo! Toma, parceiro! Alguém me explica como é que eu as vendo Faz de uma senhora que eu estou bebendo Tô em verdade, só paro pra comer Passo com cerveja, só pra comer Tô em verdade, só paro pra comer Que me interessa, meu amigo! Tô em verdade, só paro pra comer Tô em verdade, só paro pra comer Que me interessa, meu amigo! Tô em verdade, só paro pra comer 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 Então valeu demais te encontrar